Agora eu quero que o pessoal de casa imagine você com 49 anos, sem muito estudo, sem filho, esposa, decide deixar o Brasil rumo à Venezuela para trabalhar na lavoura naquele país e durante 10 anos mandando dinheiro para sua conta poupança aqui no Brasil. Todo o dinheirinho que ganhava, mandava para cá, juntou aí quase 300 mil reais durante esses 10 anos. Ele decide voltar para o Brasil e quando chega na cidade de Aruanã, vai lá pegar o extrato e descobre que o dinheiro desapareceu da conta dele. Aí ele foi na delegacia, registrou um boletim de ocorrência, decepção para esse homem trabalhador, honesto, humilde, que chegou, observou que na sua conta faltavam ali cerca de 200 mil reais. Ele acionou a polícia e aconteceu o quê? O gerente da conta dele, foi gerente dele na cidade de Aruanã e valendo-se da oportunidade que o cargo dele lhe proporcionava, ele subtraiu da vítima, da conta poupança da vítima, aproximadamente 190 mil reais. O gerente foi transferido para uma agência em Goianira, mas continuou fazendo retiradas na conta da vítima. Essas imagens mostram ele comprando um relógio de marca em uma loja, pagou com um cartão de débito. Em uma outra compra, ele paga os óculos escuros com dinheiro. Os extratos revelam que o gerente começou a desviar pequenas quantias. Porém, devido à facilidade, começou a desviar valores mais altos. Um dos saques foi de 35 mil reais. Ele estava vivendo uma vida de luxo, né, às custas de um trabalhador. Ele, no começo, ele sacava valores de pequena monta e ele foi pegando confiança e começou a sacar valores mais altos. Teve mês que ele sacou mais de 25 mil reais da conta da vítima. E ele estava também indo em shoppings, indo em restaurantes de luxo, lojas de marca. No domingo passado, dia 8 de junho, ele gastou aproximadamente 2 mil reais em um shopping aqui de Goiânia na conta da vítima. Ele foi preso dentro da agência bancária? Isso. O cumprimento do mandato de prisão foi efetuado no local de trabalho dele, assim como a busca e apreensão autorizada pelo Poder Judiciário. Agora, qual o crime que ele cometeu além do furto? Ou foi apenas furto? Porque ele usou o cartão da vítima. Inicialmente, ele cometeu o crime de furto qualificado, cuja pena pode chegar até 8 anos de prisão. O gerente do banco foi preso em flagrante dentro da agência na cidade de Goianira. Em menos de uma semana de investigações, conseguimos identificar o suposto autor e a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva, além da busca e apreensão no escritório do investigado.